Hoje é noite de revanche É o segundo round do Poiaca Elas podem vir que tem Que tem Que tem Porque aqui os homens podem As mulheres podem também Pode também Pode, pode também Os homens vêm no Roryogo E a mina no Alex Vai Alex vem Alex, Alex, Alex Alex, 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 Alex O que vai, o que vai, o que vai, o que vem Os homens contra as mulheres, vamos ver, então quem é quem? Os homens contra as mulheres, vamos ver, então quem é quem? O segundo round do Poiaca, elas podem vir, que tem, que tem, que tem O porque aqui os homens podem, as mulheres podem também, pode também Os homens vêm no roio e as minas no Alex vai, Alex vem, Alex vai, Alex vem Alex vai, Alex vem, Alex vai, Alex, Alex vem Os homens não vão dar mole, os homens não vão dar mole Vai mandar roio, 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 roio que vai, roio que vem Os homens contra as mulheres vão nos feitão quem é quem Os homens contra as mulheres vão nos feitão quem é quem Quem é quem Os homens contra as mulheres vão nos feitão quem é quem Hoje é o momento de mais canxi www.punkfolia.net Feito para quem ama o funk Hoje é noite de repente É o segundo round do Poiaca Elas pode vir que tem, que tem, que tem Porque é que os homens podem, as mulheres podem também Pode também, pode, pode também Os homens vem no roio e as mina no Alex vai Alex vai, Alex vai, Alex vai, Alex, 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 Alex,